Primeiro, acho que é importante fazer a ressalva do porquê que eu falei com tanto cuidado do coach, né? Porque coach virou sinônimo de um trabalho, uma educação de má qualidade. Não que seja, porque a origem do coach são personagens como os técnicos de esporte. Um cara como o Bernardinho no Brasil, que em essência é um técnico e vai levar esse conhecimento de forma técnica para um palco, para uma palestra. E tem autoridade, né? Tem autoridade, o cara tem experiência, o cara tem vivência. E tem, eu poderia citar, dezenas de pessoas, alguns que são especificamente coaches, passaram por formação de coach e são excelentes. Mas o que acontece? Criou-se, principalmente por causa do marketing digital, essa cultura do qualquer pessoa pode vender qualquer coisa ou fazer qualquer coisa. E aí vem aqueles que querem se passar por coach, mas que são repetidores das falas, das ideias, de forma superficial, de pessoas que são mais preparadas que eles. E que esses caras, muitas vezes, vão jogar ideias ao público repetindo lições que não servem para o público, que não são adequadas para todas as pessoas, que não são adequadas para todas as situações. É uma situação parecida com o que eu vivi no começo da minha carreira quando escrevi livro e decidi colocar meu livro, enquadrar meu livro na categoria autoajuda. Não tem nada pior na literatura que a categoria autoajuda. Mas se eu trouxer na linguagem da autoajuda, ou seja, na linguagem que o povo compra, um conteúdo de altíssimo nível, eu, no mínimo, estou levando o conteúdo de alto nível para mais pessoas e contribuindo para melhorar o perfil da autoajuda. Até porque tem um monte de bobagem, vai ser o top do... Cara, sabe aquele texto muito fácil de ler, aquele texto que não te agrega, que você lê, fica meio que preso, chiclete, o cara escreve legal, mas não mudou a sua vida? O coaching tem muito disso, o marketing digital tem muito disso, esses cursos online tem muito disso, o ensino à distância, o EAD tem muito disso. Qualquer pessoa ali, a faculdade ali está pagando alguma coisinha. Então, como é que a gente seleciona um bom curso? Com tantas faculdades online, com tanto conteúdo no YouTube, com tanto produto online sendo vendido. Primeiro ponto, não comprar porque você gostou daquela aula gratuita de uma semana que todo mundo dá. Você tem que analisar aquilo e comparar com quem é o principal concorrente desse cara. O que diz o principal concorrente? Também, qual é o currículo desse cara? De onde ele surgiu? Quanto tempo ele estudou isso? Sim, o Ronaldinho Gaúcho num curso de finanças ali. Gosto muito do Ronaldinho, joga muito, não vou fazer esse curso, será que ele tem base? É, mas de repente se o Ronaldinho fizer um curso e cara, de como crescer numa carreira internacional no futebol. Isso seria sensacional, mas falando de finanças, exatamente, talvez... Esse cara pode ser até péssimo em comunicação, não estou falando que é o caso, mas se fosse, mas pela autoridade que ele tem, ele pode falar. Então, a vivência da pessoa é importante, o quanto que a opinião daquela pessoa é única no mercado é importante, eu posso não concordar, mas eu deveria fazer o curso de uma pessoa que tem uma opinião contrária à minha. Se aquele cara é o único no mercado daquela opinião, tentar entender. O quanto que aquele cara tem de didática, de estar preparado para transmitir, se esse cara tem um mestrado, se ele passou por uma formação interessante, e se ele tem algum reconhecimento público, de Forbes, Under 30, se ele tem algum livro que concorreu a algum prêmio, se ele tem artigos em algum veículo de comunicação relevante, tudo isso faz uma diferença muito grande. Um alerta importante, o marketing digital se estruturou no conceito de tribos, em que várias pessoas podem passar por um programa de formação, de fórmula de lançamento similar, e aí fala, pô, eu quero montar meu curso. Diego, me ajuda. Mário, me ajuda. Eu ajudo no seu curso. Aí fica lá um monte de gente ajudando no curso um monte de gente, mas na verdade ninguém entende de nada. O cara escolheu um tema aleatório ali e decidiu que vai falar daquilo. Esse cara que começou há pouco tempo, ele pode até ter um formato interessante, um entretenimento ser legal. O mundo das finanças pessoais, a Ambima relacionou há pouco tempo, acho que mais de 500 influenciadores financeiros ativos hoje no YouTube, nas redes sociais brasileiras. Eu diria que para a maioria, eu tenho mais aplausos do que críticas a fazer. Só que os aplausos são muito mais para os formatos do que para o conteúdo, porque a maioria são muito jovens. Jovens que nunca passaram por uma crise de verdade, que nunca lidaram com uma situação real. Nunca quebraram a corretora. Um cliente que orientou e que deu errado e que tem que refazer. Então tem muita orientação que é ingênua. Tipo, cara, eu vou ensinar você a ficar rico com a criptomoeda que eu estou estudando nos últimos 17 meses e que eu sei que vai ser o caminho. Jogo do tigrinho. É, eu nem sei exatamente. Eu vi que, pô, a coisa que estourou agora há pouco tempo, né? Que é uma pirâmide, mais uma pirâmide. É, mais um desses armadilhas virtuais. É engraçado porque hoje, com essa facilidade de acesso ao conteúdo, tem muita picaretagem, né? É, e o pior, o formato atrai, né? As pessoas encantam com uma boa câmera, com uma boa fala, tudo bem iluminado. Tem gente boa trabalhando na estruturação de comunicadores ruins, né? E isso acaba criando armadilhas muito grandes. Tchau, tchau.